Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa Riachuelo do Plaza Shop, Niterói. Temos novidades, hoje tem bastante roupa linda, essa loja aqui, ó, tá daqui. Pra começar, tem muita roupa preta também. Eu peguei esse top, tomara que caia, que esse aqui eu já vou levar pra mim, porque ele tem esse decote bonito aqui na frente e ele serviu direitinho. Ele tem esse babadinho peplum, não é? Que chamam, que fica assim. E ele estica, ele tem elastano. Eu gostei bastante dele. Tem zíper aí atrás, tá custando R$ 119,90. E eu gosto, eu gosto até pra usar com esse tipo de cordão gravatinha, que aí fica aqui, ó, caidinho, eu acho um charme. A saia, a saia faz parte de um, é um conjunto, vou mostrar primeiro a saia, e depois eu trago a camisa. É uma saia de renda, tá dando pra vocês verem? É uma saia de renda, deixa eu mostrar aqui, de pertinho. Não sei se a luz tá, ó, agora dá pra ver melhor a renda. E tem fogo, tá? Olha, tem fogo aí embaixo. Cinturinha alta, zíper na lateral, R$ 199,90, número 42. Deixa eu ver aqui. Olha só, esse espelho, esse melhora. Bonito, não é? Tudo que tiver link eu deixei pra vocês. Lembrando que temos cupom aqui na nossa Riachuelo, vou deixar aí embaixo, que dá 10% nas suas compras, acima de R$ 99,00, ok? Bora pro próximo. Agora, com a blusa do conjunto, viu? É uma renda bem bonita, com acabamento, sabe? Em zigue-zague, não é? E, continuo com a blusinha, tem que colocar algo por baixo, porque ela é toda transparente. Tem que colocar uma blusinha, um sutiã bonito. E, de preferência, preto, não é? Pra ficar tudo igual. R$ 199,90 é o preço da blusa. Eu peguei na M e levaria na M. É uma camisa. Eu botei por dentro, mas pode usar por fora, abertinha. Mas aí vocês veem como se comporta com a saia. Gente, o conjunto lindo, não é? Nossa, eu amei. O que vocês acharam? Muito bonito. Aqui eu só trocaria o sapato. Colocaria o preto. Muito linda. Muito linda essa blusa. O conjunto inteiro tá bonito. Parabéns. Olha o cachoelo, né? Mandando ver. E, se tiver link, geralmente tem link. Tudo que tiver link, eu vou deixar aí embaixo, no box de descrição e primeiro comentário afetado. Já vai deixando meu like, se inscrevendo no canal e me seguindo no Instagram. Bora pro próximo. Agora eu peguei um vestido de tule. Ele, como eu tô acostumada a vir aqui na Riachuelo e a modelagem tá muito pequena. Eu peguei ele no G, mas eu deveria ter pego um M mesmo, que é o meu tamanho normal, não é? Mas, ó, ficou realmente grande. Por que a G? Mas, como eu tava só apanhando, apanhando, né? Vocês são testemunhas aí. Então, me surpreende. Será que voltou ao normal a modelagem? Não sei. Esse daqui, quem for das minhas medidas, pode pegar o M, tá? M mesmo. R$ 159,90. O G ficou bem grandinho. Assim, ó. Porque vestido de tule, ele é bom quando ele é a cintura, ele fica, sabe, todo direitinho. Esse ficou realmente grande pra mim. Ele tem fogo. É um vestido muito bonito. Com uma estampa abstrata. No cinza e preto. Com essa transparência aqui no braço. Vestido de inverno. E é isso. Eu vou botar uma jaqueta aqui de P.U. Que vai ficar, ó, lindo. Agora, com a jaqueta. Gente, que jaqueta bonita. É um P.U. bem macio. Ele fica bem estruturado também. Peguei na M. Levaria a M pra fechar, ó. Pra fechar direitinho. Ficou ótimo. Tem uns botões aqui. Maravilhosa. Forrada. E fica com essa ombreira aqui bem estruturada, sabe. Eu amei. Aqui com uma calça jeans. Ia ficar legal também. Eu amei essa jaqueta. Nossa. Muito bonita. Gostei. Porque ela tem um estilo blazer. Ela tem um estilo casaco, sabe. Cazaqueto. Não é aquela jaqueta muito... Tipo motorbike, né. A tradicional. É uma jaqueta mais arrumada. Mais clássica, ó. Tá de parabéns. Vamos pro próximo. Agora um conjunto incrível. Espetacular. Em PU. Nesse tom de marrom, caramelo, chocolate. Que coisa linda. Que elegância. Olha só. Isso, gente. Meu Deus do céu. Colete. Pra quem ama colete como eu. Meu Deus. Que colete maravilhoso forrado. Eu peguei no M. Deu certo, tá. Ele, você pode fechar. Ele é um colete tipo troncote. Peraí. Você pode fechar. Você pode fechar e amarrar. Colocar aqui. Fica lindo também. Mas eu quis mostrar. Deixar aberto pra vocês verem melhor a calça, não é. Que calça linda. É uma reta. Com botão de encaixe. Zíper. Bolso. Atrás vestiu bem. Número 42. Número 42. R$199,90. O colete também tá. Eu acho que é R$200 ou R$100. R$299,90. Gente, que coisa mais linda. Super estiloso. Então, eu acertei em cheio no tamanho. O M em cima e R$42 na calça. Ok? E essa blusinha é aquela que eu vim, botei por dentro. E tudo certo. Mas tá lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo. Que roupa linda. Nosso último look. Calça, gente. Que eu não mostrei nenhuma calça assim de alfabetaria. Eu sei que vocês amam as calças aqui da Riachuel. Eu tenho algumas. Realmente são maravilhosas. Essa daqui não fica atrás. Que calça linda. R$42 é o número dela. R$179 é o preço. Olha só o botão. Que coisa mais linda essa calça. De crepe. É uma cenoura. Vai afunilando. Tem um detalhe da barra italiana aqui. Olha. Bem feitinha. Atrás vestiu muito bem. Olha o detalhe. Ela fica muito bonita de lado. A lateral dela fica linda. Tem um toque bom. Cinturinha alta. Continuei com o nosso cropped aqui. Botei pra dentro. Não é? E é isso. Eu amei. Vestiu muito bem. É R$42 mesmo. Tá? Super elegante. Pra trabalhar. Pra bater. Aí pro seu dia a dia. Para uma situação que você precisa estar mais arrumada. Vai nela que dá certo. Coloca um blazer aqui. Uma camisa branca também. Não precisa ser com tomara que caia. Coloca uma camisa branca. E tá tudo certo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Beijo no coração. Fique com Deus sempre. Tchau, tchau.